Música 2017 está chegando ao fim e está na hora da gente refletir sobre tudo o que foi feito nesses últimos 360 e poucos dias. É hora de avaliar e ver que a estrada foi longa e cheia de momentos importantes. 2017 foi um ano cheio de grandes acontecimentos. Um ano marcado pelo crescimento das FIP, pela reafirmação da faculdade como importante polo educacional e pela relação mais estreita da instituição com a comunidade. Para garantir o ensino de qualidade, as FIP proporcionaram várias possibilidades de aprendizado dentro e fora da sala de aula. Exemplo disso foram os eventos acadêmicos sediados na faculdade este ano. Foram quase 200 eventos de todos os cursos, destacando as mais diversas áreas de conhecimento e proporcionando um solo fértil para a disseminação do saber. E para enriquecer ainda mais os eventos, as FIP receberam convidados importantes. Gente que veio contribuir e muito para a formação dos alunos, através do compartilhamento de suas experiências científicas e profissionais. Crescimento, essa foi a palavra de ordem este ano. As FIP romperam as barreiras do sertão, chegando a Rainha da Borborema. Investindo para oferecer o melhor em educação, as FIP estruturaram o campus de Campina Grande, expandindo os horizontes da instituição. Contando com a autorização para implantação de odontologia e psicologia na nova unidade. E claro, não tem como terminar este ano sem falar do excelente desempenho dos nossos cursos nas avaliações institucionais. Em Campina Grande, o curso de Psicologia recebeu nota 5 do MEC. Já que em partos, os cursos de Radiologia e Serviço Social alcançaram nota 4 também na avaliação do MEC. O bacharelado em Fisioterapia foi nota 4 no desempenho dos alunos no Enade. Pelo terceiro ano consecutivo, o curso de Direito foi primeiro lugar em aprovação na OAB entre as instituições particulares da Paraíba. No Guia do Estudante da Editora Abril, o curso de Psicologia de Patos recebeu 4 estrelas. Já Biomedicina, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia ganharam 3 estrelas. É muita coisa para comemorar, né? Mas o melhor foi poder estar perto de vocês durante todo o tempo. Perto dos alunos e também da comunidade, o ano inteiro as FIB promoveram ações de responsabilidade social em praças, ONGs, escolas, comunidades carentes, levando educação, saúde e inclusão para a população. E teve ainda o projeto Fique Ligado, que ofereceu preparação gratuita para o Enem, aproximando os jovens do ensino superior. Por isso e muito mais, a gente considera que 2017 foi um grande ano. De aprendizado, de metas alcançadas, de sonhos realizados, nós cumprimos o nosso papel de preparar vidas para o futuro. E a gente espera que 2018 seja muito melhor. Um ano de paz, amor e muitas conquistas. Feliz ano para vocês! E a gente espera que 2018 seja muito melhor.